Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tem qualidade, família? É o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui. Dessa vez, estamos aqui, ó. Rapaziada, tô jogando a minha conta Smurf, porque a minha conta principal não tá achando partida. Nem na Premiere e nem no competitivo. E, cara, tá complicado. Tá complicado mesmo, rapaziada. Mas é isso, família. Antes de começar esse vídeo aqui, eu só queria pedir pra você deixar o like do vídeo, se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos aí quando eu ficar na porta, fechou? E, rapaziada, antes de começar esse vídeo também, eu só queria falar pra vocês, família. Cara, pra quem não sabe, eu criei um canal focado em fazer vlogs e já postei dois vídeos de vlogs lá, cara. Então, corre lá no canal de vlogs e se inscreve lá pra ajudar o cara a bater mil inscritos com dois pés na porta, rapaziada. Posso contar com vocês? Tamo junto demais e bora pro vídeo então, família. Vamos passar aquela dica selvagem aqui no CSzinho. Hald Pistol, naquele jeitão, competitivo, rapaziada. Tá mais difícil que a Premiere, cara. Posso falar, hein. Onde é que o time vai? O time vai escuro? Se o time vai deixar escuro, tem que ficar bem esperto com... Ó, fundo. Ó, B, quer dizer? Tem que ficar esperto com escuro aqui, tá ligado? Ó, o cara foi sozinho lá. Mas deixa ele. Eu não vou, não. Beleza, deixa o cara no meio aqui. Ó, tá rolando um pagode lá na Belá. Vamos chegar só, mano? Olha o cara na porta, olha tudo, olha o minimapa. Bastante importante dar aquela olhada no minimapa. Beleza, rapaziada. Ó, moleque do... Olha a falta de respeito, Zé. Falta o respeito. Falta o respeito. Falta o respeito, guys. Eu não gosto disso, hein. Rapaziada, o que que eu fiz? Você percebeu que os moleques estavam me encurralando? Eu tentei fugir pra não morrer pros caras e tentei, tipo assim... É, eu escondia de um pra poder abrir pra outro. Isso é uma técnica que eu fiz, entendeu? Esconde de um, abre pra outro, pra você não ser encurralado. Vamos lá, hein. Vamos esmocar essa caixa gorda aqui. Esmoquei a caixa gorda naquele jeitão. Ó, exportou meio. Ele já tá tocando tiro no meio. Vou pegar uma foda aqui só pra dar aquele aviso. E vamos tentar abrir esse meio aqui, rapaziada. Ó, tá esmocado. Tentar passar a varanda aqui, ó. Passar pulando desse jeito, pro cara não me ver. Mas ele me viu do mesmo jeito. Tentar abrir essa varanda aqui. Por quê? A chance de ter gente aqui é grande. Beleza, rapaziada. Pegamos o cara, já vamos acelerar? Acelera porque pode ter dois caras lá. A gente já sabe que tem cara no CT. Entendeu? Vamos chegar somando, chega somando, chega somando. Abre somando, ó. Ih, não tem como não. Tá rolando muita correria no CS, cara. Sério mesmo. O cara, na hora que ele tiver, sai correndo. E tá dando certo. Cara, eu queria muito que voltasse a mecânica do CS Go, cara. Eu não gostei dessa mecânica do CS 2. É uma humildade mesmo. E aí, tá rolando muita correria. Isso tá me irritando legal, cara. Eu não gosto disso. E aí, rapaziada. O que vocês estão achando, cara? Vocês acham que... O que tá mais difícil? A Premier ou o competitivo? Eu acho que o competitivo tá muito mais difícil que a Premier, cara. E olha que eu tô com 25 mil de rating. Eu acho que tá muito mais difícil. Mas beleza. Vamos aqui nesse fundo aqui, fazer uma flashzinha atrasada. Tá ligado? Ó, os caras vão tacar bomba, vai tacar tudo no fundo. Então a gente espera as bombas. Tá ligado? Nada que... Tacar bomba, ó. Tem cara meio avançado. Vamos tentar pegar esse cara aqui. Boa, pegamos. Só punindo erros, entendeu, rapaziada? Fica ligeiro aqui. Como matou esse cara, alguém vai querer avançar alguma ponta. Entendeu? Esse cara afunda aqui, ó. Ele quer avançar. Vou ficar streifando aqui, que é pra não correr risco. Olha lá, o meu time jogou lá no meio. Se o meu time jogou, então o cara vai querer avançar. Caraca, o cara recuou pro bunker, mano. Tá no fundo, o último. Poxa, ele recuou pro bunker ou ele conseguiu fugir bem rápido e eu não vi? Agora tô na dúvida. Tô na dúvida legal. Não, ele conseguiu. Ele conseguiu fugir e eu não vi. Ah, meu Deus, damos aquela porrada seca no cara do meio, porque ele rushou. Como é que eu soube que o cara rushou, família? Explotou no minimapa. Então, rolou tiro, olha pro mapa. Minimapa é muito importante pra vocês terem informação no jogo. Eu até deixo o minimapa nos vídeos pra vocês verem o meu minimapa e perceberem as locações. Vamos lá. Fiz uma flash no fundo aqui pra poder dar aquela atrasada. Esperar os caras fazerem bomba. Não vai fazer não? Então nós abrimos. Morre não, viado. Ah. O pessoal tá leão no jogo, hein. Mano, já tem cara de alpo lá já, mano. Abrir esse fundo aqui vai ser f***. Que isso? Oxi. Entendi, não. É, rapaziada. Aquela situação ali que o moleque tá estreifando, rapaziada. Só fica dando um prefirezinho na parede que você mata ele. Só que, mano... Aparentemente encontrou o zero e ela não mata, não. Tá doido, meu filho. Tá difícil demais jogar esse jogo. Vamos lá, hein. Jogar esse jogo não. Jogar esse modo. E o cara... Olha o cara beitando. Olha o safado. Olha o safado, gente. Faz a bang aqui, olha. Pra dar aquele pique. E abre. Demorou? Abriu. Matou. Olha o cara rushado meio lá, família. Chega só, mano. Moleque que morreu escuro baixo. Vamos tentar ajudar? Pegamos o meio. Beleza. Já sabiam que pegamos esse cara? Tem um cara escuro baixo. O que tá acontecendo, gente? Por que o cara tá correndo, mano? Ele tá matando. Ó o outro, ó o outro, ó o outro. Tá bem, não. O cara não tá bem, rapaziada. Dá pra dar alguma coisa aí, cabelinho? Entendi, não. É, a leitura não tá legal. Quando tem a cara assim, rapaziada, vamos parar mais a mirinha e vamos prever agora os piques. Já percebi que os caras estão dando muito pique aleatório, entendeu? Então tem que prever. Ó. Molotovaro, ficado ligeiro porque vai tomar a gaeda. Valeu, ó. É esperto, rapaziada. Que isso, gente? Que isso? Peguei um off-angle do c*** e tomou uma bala. O cara abriu no shift e me deu só uma. Eu não tô tomando bala assim nem no Valorant. Vamos lá, né? Vamos lá. Fala aí, Valorant, rapaziada. Pra quem não sabe, eu tenho um canal de gameplay de Valorant. Ih, não tem diapetrol. Então, quem gosta de Valorant ou me gosta aí, rapaziada? Corre lá no canal de Valorant também e acompanha lá. Vamos ficar stayfando aqui, olha. Vamos tentar pegar esse cara que ele tava abrindo. Ou ele só abre quando eu tô avançado. Rapaziada, vou tentar fazer um lurk, que é o seguinte. O meu time tá jogando pela varanda. Então, quando tá jogando pela varanda, o moleque do fundo vai chamar a atenção dele, entendeu? Olha lá, olha. Olha o moleque de costas lá. Ele não explotou, mas... Cara, tem coisa errada. Tem algo de errado. Tem um monte na área. Tem um monte de... Agora vê, vamos ver. Tá muito difícil. Vem, 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 vem. Ó, mano. Eu jogo o Premiere contra profissional todo dia, mano, de tarde. E não tá assim. O cara tá me anulando 100%. Ele sabe que eu tô costas. Eu esperei o contato no fundo lá, que é normal. Ele rola, esperou o contato. Os caras vão chamar a atenção. Esperar a bola, Tove. Que o cara sempre faz. Desagarei dessa vez, ó. Rapaziada, o cara fez tudo, mas não deu a cara. Entendeu? Vamos ficar ligeiro aqui. Como não tem ninguém aqui, vamos acelerar? Vou ir me acelerando, hein. Ó. Ah, tá livre. Ah, tá livríssima. Ó, vamos chegar aqui, olha. Já que o time perdeu a C4 na B lá, vamos tentar chegar somando na B. Escuro. Gente do céu, que p*** é essa? Como tem tanta mira, gente? Vamos puxar uma deserta direita e tentar pegar esse caia do fundo, família. O padrão dele tá muito feio. Ele faz uma caia, uma motov no máximo. Na verdade, eu não sei o que ele faz do fundo. Sinceridade mesmo, eu não sei. Aí, ó. Pegamos o restinho de kill, chegamos somando com a mira, tá ligado? O que é isso, cara? Esse que é um rolê que tô... É estranho, tá ligado? Só passou, rapaziada. Ignora a tocação. Só passa. Porque o moleque, ele vai ficar indo e voltando com o boneco. A intenção dele não é ganhar a tocação. A intenção dele é ficar correndo. E vai acabar ganhando. Então, sabendo disso, vamos tentar punir os caras meio. Ó, dá um tiro aqui. Eu não falei barulho. Deu pulando. Tá dentro da B, mano. A sniper tá de dentro do mundo. Beleza, pegamos. Cara, guys, desculpa. Eu não consigo dar dica. Eu não nem eu sei o que tá rolando aqui, gente. Vamos lá naquele fundo de novo, tentar pegar o cara? Mano, eu tô desconfiando que vai rushar meio esse house, tá ligado? Tô desconfiando que vai ter um rush e meio. Não, não teve. Mas eu acho que vai rushar fundo. Ó, tá rolando a tocação lá no meio. Tá rolando a tocação em vários lugares. O meu time, rapaziada, tá tentando exercar pra B. Fica ligeiro. Tem outro bombe aí, um no meio aí. Bombe aí, que é um de... Tem meio. Isso, tio. Tô esquerda e direita. Tô esquerda. Tô dor pra lá, né? Que bagulho esquisito. Ele só acelerou. Sei lá, cara. Bagulho esquisito. O CS tá estranho mesmo. É esquisito jogar CS. Tô runchando no meio, tô runchando no meio, tô runchando no meio. Tá só cravado aqui, olha. Deixa bem aberto, rapaziada. Que o pessoal adora passar correndo. Um pouco escuro baixo. Vamos tentar aplicar no fundo aqui, ó. Vai ficar ligeiro, né? Ó, a tropa, vai ficar ligeiro. A passar essas bocas aqui, nós vamos tentar jogar, entendeu? Olha isso, gente. Olha isso, gente. Tá difícil jogar CS 2. Eu sou ruim. Bora, 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 bora. Rolou um pagodinho no meio ali. Eu vou voltar pra poder chegar somando com o time, né, rapaziada. Porque jogar sozinho aqui vai ser complicado. Vamos lá, hein. Me ruchou. Que isso, gente? Nem f*** eu vou olhar essa demo. Eu tô cagando e andando e eu vou olhar só pra p*** essa demo. Cara, os moleques tá confiantaço. Eles não têm medo de tocar tiro. Não, eu não tô chorando, rapaziada. Eu só tô achando estranho, só. Eu não tô acusando ninguém de cheetah, não. Mas é esquisito, mano. Você jogar contra profissional, isso é fácil. Jogar contra caralho, sei lá, mano. Eu não consigo ganhar trocação. Ó, o cara joga estacado no carro. Vamos com essa passagem aqui, mano. Porque esses scouts aí tá dando problema. Tá dando um B.O. absurdo. Ah lá, ainda é. Não erra, não, ó. Ah lá, tá rolando tocação. Vamos chegar somando lá no meio, rapaziada. Porque os caras não estão nem focados na gente. Ai. Abrindo duro e dando, rapaziada. Por que eu esperei o contato? O moleque tava focado no cara lá atrás. Então, na hora que ele deu o tiro, eu abri duro. Eu sabia que ele não ia me matar. Se ele mirasse ali, eu reportava na hora. Aí eu ia chorar. Se ele mirasse ali, eu ia chorar, entendeu? Porque, pô. Nem sabia de mim pra poder abrir ali. Mas, consequentemente, o jogo tá muito difícil. Mano, eu fico aqui Premiere, cara. Eu não acho. Agora são 4 horas da manhã, rapaziada. Premiere, eu não acho. Eu fiquei uns 15 minutos na fila ali, eu desisti. Meus menores tá folgadaço, filho. Ó, tem dois fundos lá. Mano, o meu time como já tá indo costas, eu vou rotacionar pelo bomb. Porque eu vou dar uma atrasada nos caras só, entendeu? Pega a costa do bomb. Ah, os caras comem o varanda. Isso é o mundo. Isso é o mundo. Eles não tão nem aí pra nada. Eles não querem plantar, não querem garantir, não querem nada. Eles só querem avançar e matar. Vamos ruxar esse curabaixo aqui, família. Ó, não viu ninguém? Vamos antecipando? O cara tá lá na base, família. Então, vamos ruxar essa base toda aqui. Já tá bem afastado, pros caras não me escutarem ruxando. Deixa o laranja aí. Vai, é f... Não tá fazendo um dex esse jogo. Cada só dá HS com o scout. É o Fallen. É o Fallen, filho. O Fallen tá jogando. Eu tô contra o Fallen. Que da hora. Fazer o que, né? Que isso, cara? Vamos lá, mano. O cara tá avançando a varanda em todo o santo round. É, noção não tem não, viu? Mas mira tem. Olha isso. Olha o HE antecipando minha jogada. Olha. Deixa a mira bem afastada aqui, porque os caras adoram abrir correndo. Vou pegar essa AWP aqui. Vou vazar, filho. Eu não tô nem aí, não. Vou valorizar ao máximo. O menor é o melhor do mundo. Dentro das portas. Vamos tentar strafar aqui na tela dele. Arma da mão. Arma da mão. Eu acho que ele não sabia o que ele tá fazendo, não. Ah, não. Só não tá indo mesmo, não. Não tô acusando de hack, mano. Pra, porra, pro chatão de plantão aí, mano. Para de tirar o saco. O que tá acontecendo com o CS2, mano? Os modos mais baixos são mais difíceis que os modos mais altos. Ah, os caras tão dominando o fundo lá, rapaziada. Vamos chegar só, mano? Deixa eu me... Ah, é louco, mano. Já tô chegando no pré-fire. Ah, CS2. Meu joguinho não tá legal. Mano, no CSGO eu não tomava bala, cara. No CS2, quando eu pegava, cara, qualquer um desses cinco, mano, era quarentinha, mano, no CSGO, mano. Tem coisa aí. Ai, tem coisa. Essa mecânica tá esquisita. Ah lá, cara. Não erra. Caralho. Ah, nossa, ela não tá em dia, não. Eu vou encher essa bagaça aqui, guys. Olha lá, não tá em dia. Não tá aquela crocância toda. Olha a abertura, cara. Não é me rasgando, não. Não, que isso. Que isso, gente. O que é isso, gente? Um cara ultramente mega atrasado Não existe Ó, o cara fez barulho no escudo, no fundo, rapaziada Vamos chegar só, mano Negro cheater, o cara me chamou, mano O cara me chamou de negro cheater Deixa eu ver se ele é argentino Brasileiro Próximo Próximo